Conseguem me ouvir bem? Certinho. Eu sou a Isadora, sou estudante do sétimo período de farmácia na UFG. Sou membro da La Farma, a Liga Acadêmica de Farmacologia da UFG, para quem não conhece. E hoje vou estar aqui com vocês, junto com o Ariel, nosso convidado, nosso palestrante de hoje. Ele é formado pela Universidade Federal de Goiás, atualmente faz residência em hematologia e hematoterapia no Hospital das Clínicas da UFG. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a gente sobre os processos, o processo da doação de sangue. Ariel, fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês me escutam bem? Sim. Certinho. Eu vou projetar aqui, aí só me avisa se deu tudo certo. Só um minuto. Certinho. Pessoal, enquanto o Ariel projeta a apresentação dele, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em primeiro lugar. E também pedir para vocês ficarem até o final, porque a gente vai ter emissão de certificado, mas para receber o certificado, precisa assinar o formulário de presença. E ele vai ser enviado ao longo da apresentação. No mais, é isso. Ariel, muito obrigada. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Como foi dito, meu nome é Ariel. Eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal de Goiás. E atualmente sou residente em hematologia e hemoterapia pelo Hospital das Clínicas. Eu gostaria de parabenizar a La Farma pelo evento, pela promoção da doação de sangue. A gente sabe que hoje em dia os bancos de sangue apresentam uma quantidade muito baixa de bolsas. E assim, existe um tabu. Muitas pessoas acreditam que é um processo complicado, demorado. E o intuito da minha apresentação é justamente mostrar para vocês que não é bem assim. Que é um procedimento, de certa forma, simples e rápido. E com isso, a gente vai estar ajudando mais de uma pessoa com uma única bolsa de sangue. Então, aqui, para dar início à apresentação, eu acredito que a maioria de vocês já devem ter visto em rádios, em jornais ou em propagandas, a divulgação de algum banco de sangue que está necessitando de doações, ou se não, de alguma pessoa que necessita para algum parente, para algum amigo, que em uma situação de emergência está precisando de uma bolsa de sangue. Então, a primeira coisa que costuma vir na nossa cabeça é, qual é o nosso tipo sanguíneo? Então, pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o sistema ABO. Esse sistema, ele representa as proteínas que se encontram na superfície da célula sanguínea e que determinam qual tipo de sangue que cada pessoa vai ter. Por exemplo, se o meu tipo sanguíneo é do tipo A, então na superfície das minhas hemácias vai ter uma proteína específica para o tipo A. Na mesma forma, para o tipo B, se meu sangue for do tipo AB, ela vai expressar essas duas proteínas e se for do tipo O, não vai apresentar nenhuma proteína. Além do sistema AB, outro fator de extrema importância é o fator RH. A gente sabe que existe o fator RH positivo e o fator RH negativo. O que acontece? Nesse fator RH, se o indivíduo RH negativo, ele recebe uma transfusão de um sangue positivo, o seu organismo vai estar produzindo anti-RH. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos para frente, eu trouxe um vídeo também para estar exemplificando isso, mas no geral a gente tem uma doença que é bastante conhecida focada no fator RH. Então, na questão do ABO, eu trouxe essa imagem para estar exemplificando para vocês. Aqui a gente tem quatro tipos de hemácias. No grupo sanguíneo A, na superfície dessas hemácias, a gente vai ter as proteínas, que são os antígenos, ou também chamados de aglutinogênios, que vai estar nessa superfície. Enquanto que no nosso plasma vai ter anticorpos, que são aglutininas, que são o anti-B. O que acontece? Se meu tipo sanguíneo é do tipo A e eu receber uma doação de sangue do tipo B, esses anticorpos vão estar atacando essas células, essas hemácias, e vai formar um aglomerado, vai ter uma agregação dessas hemácias. E, dessa forma, a gente tem para os outros tipos sanguíneos também. Então, no tipo B, na superfície, a gente vai ter o antígeno B, enquanto que no seu plasma vai ter o anti-A. No tipo AB, a gente vai ter tanto o antígeno A quanto o antígeno B, porém, no plasma não vai ter nenhum tipo de anticorpo. E, para o tipo sanguíneo O, a gente não vai ter nenhum antígeno, porém, no plasma a gente vai ter tanto o anti-A quanto o anti-B. Pensando no fator RH, uma das doenças mais conhecidas é a eritroblastose fetal. O que acontece na eritroblastose fetal? Nós temos uma mãe, uma gestante, que o seu sangue é RH negativo, e o feto é RH positivo. Então, nós temos a destruição das hemácias do feto, ou recém-nascido, como consequência da ação de anticorpos maternos. Porém, na primeira gestação, se esse feto for negativo, não teria nenhum problema. Na primeira gestação, foi positivo, para esse primeiro feto não vai ter nenhum problema, pois é nesse primeiro momento que a mãe vai estar sendo sensibilizada por esse fator. Então, é nesse momento que ela vai estar iniciando a produção dos anticorpos. O problema seria para o segundo feto. Então, a gente tem essa sensibilização no parto. Além do parto, temos outros fatores, como exposição ao aborto, procedimentos invasivos, e também transfusões de sangues inadequadas. Qualquer uma dessas situações onde a gestante seja RH negativa e esteja sendo exposta ao RH positivo, ela vai sensibilizar e vai produzir anticorpos, que é o anti-RH. E existe alguma forma de identificar isso para evitar essa doença? Sim. Hoje nós temos o pré-natal, que evita vários tipos de doenças, entre elas a eritrobatose fetal. Um dos testes aplicados é o teste de COMBIS, que ele permite identificar a presença desse anticorpo e, em relação aos sinais, sintomas, as manifestações clínicas para o recém-nascido, vai desde uma anemia mais intensa, a icterícia, edema e a morte. Tá. E se eu identifiquei que a mãe é RH negativo e nessa segunda gestação o feto é RH positivo, tem alguma coisa que eu possa estar fazendo? Sim. Durante o pré-natal foi identificado, então a gente pode entrar com a prevenção de imunoglobulina anti-RH. O que seria isso? São anticorpos contra esse anti-RH. Então, esse anticorpo iria evitar a produção do anti-RH por parte da mãe e, dessa forma, ele não iria atacar a hemoglobina do feto. Caso não seja identificado e esse recém-nascido venha a nascer, esse feto venha a nascer, tem uma outra metodologia utilizada, que é a retirada do sangue do recém-nascido, esse sangue RH positivo, e seria dado uma transfusão de um sangue RH negativo. Esse sangue, ele permanece ali no corpo por um período de três meses, que é o período que esse anti-RH da mãe vai permanecer no corpo do bebê. Passado esses três meses, não teria mais nenhum problema. Então, aqui eu trouxe um vídeo para exemplificar um pouco nessa questão do fator RH. Eu acredito que não está saindo áudio, né? Não, não está saindo áudio. Deixa eu ver, só um minuto. Continua sem o áudio, né? Sim. Eu trouxe ele direto do YouTube, vamos ver se assim funciona. Não deu certo. Mas eu vou deixar o verde reproduzindo, que dá para entender um pouco a respeito dessa ideia. Tenta compartilhar como um guia. Tá, peraí. Aí acredito que sai o som. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson. E juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. No episódio anterior, falamos sobre o sistema ABO e definimos os tipos de sangue. Mas você deve ter percebido que além dos tipos de sangue, existe um outro fator. O sangue é negativo ou positivo? Calma, não significa que o sangue é bom ou ruim. Esta característica do sangue é o que chamamos de fator RH. O sistema RH foi descoberto em 1940 nas pesquisas dos médicos austríacos Paul Einsteiner e Alex Wiener. Eles usaram em suas experiências macacos da espécie Rhesus. Por isso o nome Fator RH. As experiências consistiram em injetar o sangue dos macacos em coelhos. Eles viram que os coelhos produziram anticorpos que ligaram-se às hemácias, fazendo assim a aglutinação das hemácias, como se estas fossem agentes estranhos ou antígenos. Eles chamaram esses anticorpos de anti-RH ou anti-Rhesus. Fizeram então a pesquisa em seres humanos e as pessoas que produziram o anti-RH foram chamadas de RH positivo. Já as que não produziram foram chamadas de RH negativo. Então, este é outro fator importante nas transfusões de sangue. Uma pessoa com fator RH positivo não pode doar para uma pessoa de RH negativo, pois pode gerar uma reação dos anticorpos e aglutinar as hemácias. No entanto, uma pessoa com RH negativo pode doar para uma pessoa de RH positivo, pois o doador não possui os anticorpos. Então, o sangue com RH negativo pode doar independente do fator RH e o sangue de RH positivo pode receber independente do fator RH. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! doação. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. Deixa eu voltar para a apresentação. doação. Então, como foi dito no vídeo, eu também trouxe uma tabelinha que traz a compatibilidade a respeito dessa doação. Então, quem pode doar sangue para quem? aqui a gente tem todos os tipos sanguíneos. Eu gostaria que vocês dessem uma maior atenção para aqueles que são negativos. Como foi mostrado no vídeo, se meu sangue é negativo, seja ele é O negativo, A negativo, B negativo ou AB negativo, eu só vou poder doar para todos os tipos sanguíneos, porém, eu só vou poder receber dois tipos sanguíneos negativos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a respeito do O negativo, que ele é o doador universal, e do AB positivo, que ele é o receptor universal. aqui eu trouxe alguns dados para vocês a respeito do Brasil e em comparação com o mundo também. De acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2017, o percentual da população brasileira que doou sangue é de 1,85%. Então, daí a gente apercebe que esse percentual é muito baixo. Em comparação com os dados mundiais da OMS, uma boa taxa de doação gira em torno de 5%, então nisso a gente observa que o Brasil está bem abaixo. Em um estudo também realizado pelo Ministério da Saúde em 2014, ele fez, trouxe dados de todas as regiões do Brasil e aqui o estado que teve a maior taxa de doação foi aqui em Goiás, com um percentual de 3,27%, enquanto que no Rio de Janeiro esse percentual foi de 1,06%. Em dados absolutos, esse 1,85% corresponde a mais ou menos 3,5 milhões de brasileiros. Quando a gente escuta 3,5 milhões, aparentemente é uma quantidade exagerada de doadores. Mas se a gente for pegar a população brasileira que é por volta de 207 milhões, esse valor é muito baixo. E aqui a gente leva em consideração dois tipos de doadores. a gente tem doadores voluntários e doadores de reposição. O que seria isso? Os doadores voluntários são aqueles que independente do receptor ele vai estar doando sempre que pode. Então, se daqui a 4 meses eu posso doar, vou doar. Posso doar novamente? Vou doar novamente. Enquanto que esse doador de reposição é naqueles casos que eu sei lá no começo. Um parente sofreu um acidente e está precisando da bolsa de sangue. Um amigo está precisando da bolsa de sangue. são bolsas de reposição. Então, por mais que esse valor 1,5 seja baixo, ele não significa essa totalidade, porque muitos desses doadores vão doar uma única vez e não vão doar mais, o que deixa os bancos de sangue em um estado mais crítico ainda. Pensando nisso, eu trouxe uma pergunta, quem quiser responder no chat ou apertar a mãozinha, fique à vontade, que é, você já doou sangue? Alguém aqui já doou sangue? Gostaria de trazer um relato de como foi essa experiência? Deixa eu abrir aqui o chat. A Sheldra falou que doou, Matilde também, Beatriz também. Alguém gostaria de falar como é que foi esse momento? eu vi aqui que muita gente também nunca doou. Então, vamos lá. Para quem nunca doou, as informações básicas, a doação, ela é feita através de uma opção venosa em veia periférica, esse procedimento, ele vai levar em torno de 30 minutos, alguns casos vão ser menos, alguns casos vão ser mais, e essa coleta da bolsa de sangue, ela tira em torno de 450 ml, esse é o volume máximo. O volume mínimo de doação é 405 ml. E quais são as etapas para doar sangue? A primeira etapa é a chegada ao serviço. Nessa chegada, você tem que estar levando um documento pessoal, com foto, e vão realizar o seu cadastro ali naquela instituição, seja o HC, seja o Hemocentro, seja outros hospitais que tenham um banco de sangue. Feito esse cadastro, nós vamos para a pré-triagem. Nessa pré-triagem é realizado alguns testes, nisso a gente vai estar conferindo a quantidade de hemoglobina, para ver se o paciente está para doar o sangue ou não, se ele apresenta um quadro anêmico, também é conferida a temperatura, a pressão, e são feitos testes rápidos. Passada essa pré-triagem, nós vamos para a triagem clínica. Essa triagem clínica é mais rigorosa, são feitas perguntas pessoais, porque a gente tem que pensar na segurança do doador como também do receptor. Então, são perguntas a respeito de doenças, medicações, se a pessoa fez alguma viagem para alguma região com doença específica, endêmica, então, voltada para a segurança do doador como do receptor. Passada essa triagem, o doador está apto para doar, ele acerva um termo de consentimento, comprovando que todas essas informações são verdadeiras, que independente de quem vai receber o sangue, ele concorda com isso. Então, assim, é um termo mostrando que ele concorda e que todas as informações ali são verdadeiras. passado isso, o doador, ele vai para a sala de doação, lá vai ter um enfermeiro, um farmacêutico, um biomédico, vai ter um profissional, uma equipe preparada para essa doação, eles vão te colocar leitado ali na maca, vão olhar os dois braços, vão ver qual braço está mais apto para essa doação. Lembrando que todo procedimento ele é asséptico, é bem seguro e como foi dito anteriormente, o procedimento ele é rápido. E por fim, nós temos a saída da unidade. Nesse momento da saída, sempre é pedido para o doador aguardar cerca de 15 minutos ele sentado para ver se não teve nenhum mal-estar nesse procedimento de doação, ver se ele está bem, caso não esteja, ele pode estar comunicando à equipe que a equipe vai estar preparada para qualquer tipo de intercorrência e é oferecido um lanche ali para que ele não venha a passar mal e nesse lanche é oferecido um suco e além do suco no decorrer desse dia é importante que o doador ele beba bastante água para repor o volume sanguíneo. E eu trouxe para vocês alguns mitos e verdades eu acho que a gente pode fazer da mesma forma. Quem quiser levantar a mãozinha pode levantar na medida que as perguntas foram feitas ou se não pode estar falando aqui no chat se acha que é mito se acha que é verdade e qualquer dúvida que vocês tiverem se quiser perguntar agora ou no final fica a critério de vocês também. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Doar sangue emagrece? Vocês acham que emagrece? Quem acha? Se puder levantar a mãozinha ou colocar no chat. eu vi aqui que todo mundo colocou que é mito que essa informação é falsa e de fato ela é falsa. O volume de sangue doado ele não vai exercer nenhuma influência no peso do indivíduo nem para mais nem para menos. Ah, mas eu doei uma bolsa de 450 ml como que não vai influenciar no meu peso? Ela não influencia. O nosso organismo ele vai repor o plasma em cerca de 24 horas os glóbulos vermelhos em até 4 semanas e o ferro de 8 a 12 semanas. Então, essa doação não vai influenciar no seu peso. E esse volume de 450 ml corresponde a cerca de 12% do volume sanguíneo total. Próxima pergunta. Doar sangue pode me deixar doente? Vocês acham que pode? Já vi que vocês começaram a falar que acreditam que não que é mito e de fato é mito. O que pode acontecer é algum tipo de mal-estar mas nada que comprometa a sua integridade a sua saúde. Meu peso ele vai influenciar na decisão? eu já vi aqui que lá em cima no começo da apresentação alguém tinha até comentado sobre isso acho que foi a Milena falou assim ah, é necessário pelo menos 50 quilos eu tenho exatamente 50 quilos posso doar? Sim, você pode doar. Então, essa informação é verdadeira para doar é necessário pesar no mínimo 50 quilos. Próxima pergunta eu acho que aqui está atrapalhando já mostrei até a resposta idosos podem doar sangue? Verdade idosos eles podem doar sangue sendo que a idade máxima é 69 anos por questão de segurança como a maioria dos idosos tem alguma doença principalmente doenças cardíacas então em questão de segurança é recomendado que eles não doem sangue a partir dos 69 anos de idade. Próxima pergunta essa eu acho que é uma pergunta que quem nunca doou às vezes tem bastante dificuldade que é eu preciso estar em jejum? Eu acredito que a dúvida vem porque dois exames que a gente faz a gente precisa estar em jejum então vocês acham que a gente precisa estar sim não justamente é mito o jejum ele pode provocar reações durante o procedimento da coleta como a hipoglicemia que vai ser a baixa de açúcar outra observação que eu queria fazer aqui é que vão alimentado se você vai doar de manhã toma um café leve ali vai doar se você vai fazer doação de tarde almoça espera umas duas três horas para não ter nenhum mal estar e evitar comidas gordurosas também se comer uma feijoada comida muito pesada a bolsa de sangue ela vai ficar ali turva e pode ser que ela não seja aproveitada a próxima pergunta gripe ou gripe ou resfriados são impedimentos para que eu possa doar o sangue? vocês acham que isso é impedimento? e aqui a maioria acredita que sim sim por quê? porque existem riscos de haver vírus ou bactérias na circulação sanguínea do doador que poderão ser transferidas através da bolsa de sangue é importante a gente lembrar que aquele paciente aquele receptor para ele estar recebendo ou estar necessitado de uma bolsa de sangue ele está no estado grave não existe outra alternativa então uma um simples uma simples gripe um simples resfriado para a gente pode ser um fator danoso para aquele paciente possa levar até a morte essa pergunta agora acho que muita gente também tem dúvidas que é eu estou impedido de doar se eu tiver piercing, tatuagens ou maquiagens definitivas? vocês acham que sim que não? eu vi aqui que a maioria falou não e de fato isso é um mito estão impedidos aqueles com piercing tatuais ou maquiagens definitivas recentes aqui o comentário que eu tenho a fazer é o seguinte se você fez lá sua tatuagem seu piercing e o local que você fez ele tem uma certificação do Ministério da Saúde você pode doar a partir de seis meses caso não tenha o recomendado é que seja doado a partir de um ano já para piercing é um pouco diferente em relação às mucosas se você tem piercing nos genitais ou se não na cavidade oral como ali é possível ter diversas infecções e não vai ter a cicatrização o recomendado é após a retirada desse piercing aguardar um período de um ano para aí sim poder realizar a doação no sangue próxima pergunta eu estou impedido de doar se estiver tomando remédio vocês acreditam que sim que não vamos pensar na generalidade no todo eu vi que a Juliana falou depende controlado sim alguns então essa informação ela é um mito de forma geral não há nenhuma contraindicação de medicamentos para doação de sangue o que é o recomendado não é o pregatório mas é recomendado que no momento da doação você leve as medicações que você faça uso e naquela triagem clínica que é feita você informa essas medicações pois cada caso é um caso um exemplo mesmo se um paciente ele está fazendo tratamento para câncer ele não vai poder doar e as medicações é um fator disso pois os quimioterápicos eles podem ser danosos e vão passar ali por meio dessa bolsa então se vocês forem doar levem as medicações se não anotem para lá no momento da doação o profissional responsável faça uma conferência com base nas listas as medicações que podem e as medicações que não podem me vacilei posso doar sangue? essa é uma pergunta que assim muita gente atualmente tem justamente pela vacinação do covid como também da gripe então estou vacinado posso doar? vocês acreditam que sim? já vi aqui que a Gabriele disse que não Lauren também João já disse que sim Samuel falou que depende de um tempo então assim me vacinei posso doar sangue? verdade em alguns casos elas podem causar alterações nos resultados dos testes sorológicos o que é recomendado? recomendado é aguardar um período específico então se a gente vacinou de uma vacina que são vírus atenuados como a febre amarela por exemplo então recomendado a gente aguardar um período de um mês já se eu vacinei contra um vírus inativado como a gripe a gente pode doar a partir de dois dias ou se não sete dias se apresentou algum sintoma apresentou algum sintoma está com dúvida ah não eu estou achando que ainda estou com algum sintoma dessa vacina ou se não estou com gripe vou aguardar na dúvida não doem aguardem outro exemplo que eu poderia dar é o da Coronavac Coronavac depois de vacinado passou dois dias vocês podem doar sangue posso transmitir doença ao doar ao doador de sangue? essa pergunta aqui acredito que a maioria sabe mas sempre é importante frisar é uma das questões que na triagem clínica é muito importante falar a verdade e é justamente nesse ponto então sim algumas doenças infecciosas podem ser transmitidas pelo sangue então nós temos HIV temos chagas hepatite sífilis diversas são as doenças transmitidas pelo sangue e que se você doar vai para a bolsa da bolsa vai para o receptor e ali como foi dito o receptor ele está em uma condição clínica desfavorável então qualquer que seja o estímulo ali vai fazer mal para ele um adendo que eu gostaria de fazer aqui é que não tratando de de transmitir a doença mas para o doador se o doador ele tem alguma doença pulmonar mais grave alguma doença respiratória cardíaca doenças no rins no fígado que ao doar sangue seja prejudicial para ele ele vai estar impedido de fazer essa doação próxima pergunta eu posso doar sangue se eu estiver com crise alérgica vocês acreditam que sim que não o Samuel falou que não Milena também Lauren também Juliana também e realmente é mito durante a crise alérgica o sangue ele apresenta anticorpos circulantes e que podem passar para o paciente e causar as reações mesmo o princípio ali da vacina da gripe por menor que seja o estímulo chegou no receptor pode ser danoso então a gente evita ao máximo isso e se eu não me engano essa é a penúltima questão grávidas podem doar sangue quem acredita que sim eu já vi aqui que a Juliana falou que não Samuel que sim Lauren acredita que não então essa informação ela é um mito durante a gravidez a gestante ela necessita de uma grande reserva de vitaminas e minerais então ela é impedida de doar sangue tá mas a grávida ela acabou de ter um neném ela pode doar logo em seguida não se ela fez parto normal ela tem que esperar um período de três meses se for um parto cesário um período de seis meses caso ela esteja amamentando o recomendado é aguardar um ano pra aí sim poder realizar essa doação e essa é a última pergunta que eu trouxe pra vocês pessoas LGBTQIA+, podem doar sangue? quem acredita que sim e quem acredita que não eu vi aqui que todo mundo disse que sim e de fato essa informação é verdadeira o que que acontece aqui ainda existe muito preconceito e eu trouxe duas leis pra gente tá conversando um pouco a primeira é a RDC número 34 de 2014 que diz boas práticas do ciclo de sangue da Anvisa nessa lei de 2014 a Anvisa ela determina que homens que fazem sexo com outro homem eles devem aguardar um período de um ano pra aí sim poder doar porém esse critério ele não pode ser com base no gênero ou na orientação sexual da pessoa porque isso não vai determinar a qualidade daquela bolsa não não tem nada a ver com isso então o projeto de lei 3598 2020 ele vem com a proibição e a exclusão ele proíbe a exclusão de doadores de sangue por preconceito étnico de cor gênero orientação sexual ou qualquer outro pretexto discriminatório e com isso com essa lei como essa lei foi aceita a RDC número 34 ela cai e deixa deixa de existir como eu disse ainda existe bastante preconceito então assim se vocês forem doar vou dar um exemplo de um conhecido meu ele foi doar e nesse momento lá no banco de sangue não vou falar do local que foi eles falaram não você não pode doar e aí lá na hora ele foi lá pegou o projeto de lei mostrou falou olha é permitido não tem nenhuma explicativa pra isso isso que você tá fazendo é preconceito e ele foi conseguiu doar então insistam vocês podem doar seu sangue ele vai salvar bastante vida e quais são os intervalos mínimos para doação de sangue para homens o espaço mínimo é de dois meses entre as doações e a frequência máxima permitida é de quatro vezes ao ano e para as mulheres esse espaço mínimo é de três meses entre as doações com a frequência de três vezes ao ano por que que isso acontece como eu disse anteriormente o ferro ele demora de oito a doze semanas para o nosso organismo voltar para os níveis normais e esse ferro ele é responsável pelo transporte de oxigênio nas hemácias então esse esse período ele foi calculado justamente pensando nessa reposição do ferro e por que que é diferente de homem para mulher no caso das mulheres é descontado também o período menstrual que ocorre ali a perda de sangue ah mas se ela tá menstruada ela tá impedida de doar não ela não tá impedida de doar porém o período é maior ela só pode doar a cada três meses aqui eu trouxe para vocês algumas informações mostrando que é constante a busca por bolsas de sangue então esse primeiro momento aqui é uma notícia que podemos dizer que é recente de outubro de agosto de 2022 onde o banco de sangue do hospital das clínicas tava precisando de doação de sangue de plaquetas com urgência enquanto que aqui de baixo é uma notícia de 2021 onde diz que o estoque do banco de sangue estava baixo e que poderia afetar os pacientes então a gente sempre vai estar vendo uma campanha como essa daqui do bloquinho do emólito que foi realizado esse sangue justamente para que esse sangue ele não chegue a nível zero no estoque do hospital tá e com base nisso eu quero doar o que eu devo fazer então os requisitos básicos para essa doação é apresentar boas condições de saúde possuir entre 16 e 19 anos de idade se eu for menor de 18 anos de idade eu tenho que estar acompanhado de um responsável eu não posso ter menos que 50 quilos e ao mesmo tempo eu tenho que estar descansado ter dormido no mínimo 6 horas no último dia eu tenho que ter me alimentado como eu disse anteriormente eu tenho que evitar alimentos gordurosos nas últimas horas então almoçou foi uma comida pesada vamos aguardar ali 2, 3 horas para poder doar e é recomendado não fazer nenhuma atividade física no dia da doação nem antes e nem depois também não é recomendado ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e também evitar nas horas após a doação e quais são os documentos necessários hoje o documento necessário para você doar sangue é um documento original com foto então identidade identidade profissional carteira de trabalho habilitação se você é estrangeiro RNE então assim esse é o documento obrigatório como eu disse se você vacinou dependendo da vacinação você vai ter que esperar um período a mais um período a menos então é recomendado que você leve um cartão de vacina para que tenha uma maior informação naquele momento se não levar não tem problema mas se levar é um a mais ali naquele momento e quais são os horários de funcionamento do banco de sangue do hospital das clínicas lá ele funciona de segunda a sexta das sete às onze e das três às dezoito e ao sábado das sete às onze da tarde caso você queira agendar você pode estar ligando nesses dois contatos e para quem não conhece muito ali o universitário o banco de sangue ele está localizado na primeira avenida no setor universitário eu tentei trazer uma foto ali do da entrada do hospital porém eu não consegui aí eu trouxe aqui essa recepção onde é feita a triagem onde é feito o primeiro momento da triagem e aqui é onde é coletado o sangue só para localizar vocês melhores lá o hospital hoje é dividido em duas partes o prédio mais antigo e o prédio novo que é o prédio de dezesseis andares o banco de sangue ele vai estar localizado mais no final da quadra lá onde fica o prédio antigo e por fim dois sangue ajude ao próximo se você não conseguir doar no HC não tem problema hoje aqui em Goiânia a gente tem outros hospitais como o Hugo o Gol o Araújo Jorge o Emocentro sempre está fazendo campanhas então o importante é você estar doando e ajudando ao próximo e gostaria de reforçar a ação da La Farma que é o mutirão de doação de sangue que será realizado no hospital das clínicas do dia 24 ao dia 28 de segunda a sexta das 7 às 18 horas e isso foi que eu resolvi trazer para vocês aqui são as referências maravilha muito bem muito obrigada Ariel parabéns pela sua apresentação eu acho que assim foi muito interessante tem como você fechar o seu áudio acho que está dando um delay obrigada acho que foi muito interessante você trouxe muita coisa bacana que é importante para o nosso conhecimento como estudantes da área da saúde futuros profissionais da área da saúde e também muito importante a gente ter acesso a essas informações verídicas para desmistificar algumas coisas a respeito da doação de sangue então a gente vê que ainda tem muito preconceito em relação ao público LGBT que ainda tem muitas dúvidas como essa questão o que eu preciso para poder doar eu posso doar a partir de qual peso e várias outras coisas então agradeço muito por você ter se disponibilizado estar aqui conosco por ter trazido esses mitos essas verdades algumas dúvidas o pessoal mudou algumas dúvidas aqui no chat algumas foram respondidas ao longo da apresentação mas é bom a gente voltar para assinar todas as dúvidas e se alguém tiver mais alguma dúvida também pessoal só mandar aqui no chat se quiser abrir o microfone também fica à vontade só lembrando que eu já mandei o link de formulário de presença aqui no chat tá bom então não se esqueçam de assinar porque para receber o certificado precisa bom primeiro é necessário ter pelo menos 50 quilos para doar eu tenho exatamente 50 quilos posso doar? pode não tem nenhum impedimento essa questão de 50 quilos foi delimitar 50 quilos pensando no volume da bolsa porque a bolsa padrão é ali em torno de 450 ml a mínima que a gente pode doar é 450 ml então se eu tiver um peso menor que 50 quilos eu não conseguiria atingir esse mínimo no procedimento acontece às vezes eu tenho lá 70 quilos vou doar sangue não consigo atingir o volume máximo se eu conseguir atingir esse valor de 405 essa bolsa ela foi sucedida ela foi por um doador então nos 50 quilos foi pensando justamente nesse volume mínimo então assim tenho 50 quilos é permitido doar sangue sim perfeito próxima pergunta desde a divulgação dessa palestra muitas pessoas vêm nos perguntando se podem doar sangue mesmo fazendo uso de antidepressivos ou de antibióticos você poderia falar sobre isso? então não existe nenhuma restrição específica no geral vamos dizer assim antidepressivo também não não existe essa restrição porém é bom levar para ser avaliado a restrição que tem não é em relação às medicações mas algumas doenças na qual o portador dessa doença como deixa eu pensar em uma aqui algumas doenças mentais como a esquizofrenia que a pessoa não consegue responder por si mesmo ali no ato das informações nesse caso ele não pode doar mas em relação às medicações no geral não existe uma restrição lá no momento que você for doar você falou as medicações há quanto tempo você toma eles vão avaliar se pode ou se não pode mas antibióticos também que eu saiba não é uma restrição também não certinho qual a quantidade máxima de sangue que posso doar de uma vez posso doar duas bolsas por exemplo ou depende do meu peso não você não pode doar duas bolsas independente do seu peso a bolsa ela tem um volume máximo de 450 ml normalmente o pessoal tem muito receio de doar plaquetas você poderia explicar um pouco sobre isso também em relação às plaquetas o procedimento ele é um pouco diferente e por quê na doação de sangue você eles vão coletar o sangue de uma das veias e na da plaqueta enquanto você tá coletando de um lado eles vão tá fazendo a reposição do soro no outro então é um procedimento um pouquinho mais complicado porém nada demais tanto é que quem for doar lá no hospital das clínicas vai ver tem uma sala específica para doação de plaquetas e outra específica para doação de sangue outro fator importante dessa doação das plaquetas é que ela é um pouco mais demorada também consigo doar doar sangue mesmo não sabendo meu tipo sanguíneo sim você pode essa é uma dúvida que eu também tive é a primeira vez que eu fui doar eu não sabia meu tipo sanguíneo e nessa pré-triagem na triagem clínica são feitos alguns exames e posteriormente você tem acesso a esse exame então se você não sabe seu tipo sanguíneo você pode doar e essa bolsa posteriormente vai ser identificado com esse tipo sanguíneo e você também pode retirar esses exames e vai estar lá o seu tipo sanguíneo para posteriormente futuras doações você já pode chegar lá e falar ah não sou opositivo sou negativo então você pode doar mesmo se você não souber seu tipo sanguíneo eu tenho urticária já faz mais de um ano e meio tomo antialérgico todo dia então eu não posso doar sangue olha eu vou voltar aqui da apresentação eu acho que tinha uma pergunta falando sobre antialérgico deixa eu ver aqui a gente trata de crise alérgica em crise alérgica a gente não pode doar sangue nesse caso vai teria que avaliar qual medicamento que ele vai estar usando há quanto tempo ele falou quem mandou a pergunta falou que é por volta de um ano ele fala que ele toma todos os dias que ele tem há um ano e meio já faz um ano e meio que ele tem urticária e que toma antialérgico todos os dias em relação à literatura eu não encontrei nenhuma informação voltada para urticária então eu acredito que não seja nenhum empecilho por mais que ele toma medicação todo dia então é importante que no momento ali da doação ele faça esse comentário explique há quanto tempo ele está fazendo uso mas eu acredito que não vai ser nenhum empecilho que ele vai poder doar sim a próxima pergunta além da instrução sobre tomar muita água não fazer atividade física e nem beber bebida alcoólica 12 horas após a doação quais informações eu posso ou devo fornecer a quem acabou de doar o importante disso é manter o máximo possível de repouso a gente tem que lembrar que foi retirado o volume sanguíneo do nosso organismo e ele vai demorar um curto espaço de tempo para repouso então todas essas orientações é pensando no bem-estar de quem doou tanto é que justamente eles passam um tempo lá no ambiente de doação para não ter nenhum mal-estar mas as orientações gerais são essas em cima da exercício físico evitar evitar o uso de bebidas alcoólicas não fazer atividades físicas em relação às atividades físicas também no período de 12 horas então se você doou já deixa para ir no dia seguinte fazer o exercício nem que seja uma caminhada leve vamos evitar para que você não tenha nenhum mal-estar então é pensando justamente na segurança dessa pessoa que acabou de doar outra orientação que a gente faz também é evitar ficar dobrando o braço exercitar muito ali a região onde foi funcionado para não ficar nenhum roxo nenhum hematoma Ariel pessoas com doenças como hipercolesterolemia hipertensão e diabetes podem doar sangue? não nesses casos a recomendação é que não seja doado pensando também na segurança do doador principalmente na hipertensão em relação a diabetes a gente tem a questão na insulina se eu faço de insulina eu também não posso doar porque ela pode estar ali passando pela bolsa também então no geral doenças crônicas não são recomendadas a doação de sangue pensando na segurança tanto do receptor quanto do doador perfeito Ariel essa foi a última pergunta se alguém mais tiver alguma dúvida ou curiosidade fique à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone eu queria agradecer a sua presença Ariel a sua disponibilidade realmente assim foi muito bacana tudo que você trouxe acho que deu para esclarecer muitas coisas eu mesma tinha várias dúvidas e foram sanadas graças à palestra de hoje quero agradecer também a presença de todo mundo e convidar todo mundo a fazer parte do mutirão de doação de sangue que a Lafarma está promovendo começa no dia 24 de abril próxima segunda-feira e vai até o dia 28 então será uma semana de doações intensas se você nunca doou muita gente falou que nunca doou você tem vontade então está aí a oportunidade se você tem medo às vezes de ir sozinho passar mal tem algum receio não se preocupe sempre vai ter alguém da Lafarma lá para te acompanhar para estar lá com você então nos ajude salvar doar sangue salva vidas nos ajude também divulgando essa corrente do bem faça parte dela quero agradecer mais uma vez a presença de todos Ariel se você quiser falar mais alguma coisa fique à vontade tá? gostaria de agradecer também essa oportunidade espero que eu tenha acionado as dúvidas de todos tenha atingido a expectativa e o intuito aqui é justamente nisso ajudar o próximo uma bolsa que você doar ali você vai estar salvando três a quatro vidas então assim os bancos de sangue de Goiânia eles estão muito baixos não só de Goiânia do Brasil inteiro então dois salve vidas essa ação que a Lafarma está fazendo ela é muito importante e que outras ligas acadêmicas outros projetos como esse venham a acontecer futuramente obrigado obrigada Ariel obrigada pessoal quem não assinou o formulário de presença assina já enviei aqui no chat tá bom? para receber o certificado muito obrigada espero todos vocês no mutirão tá? acompanhem o nosso instagram arroba lafarma.ufg a gente vai estar sempre voltando nessas questões de quem pode e quem não pode doar sangue vamos estar divulgando também o mutirão por lá vocês podem nos ajudar divulgando também e é isso pessoal uma excelente semana muito sucesso para você Ariel obrigada mais uma vez tchau tchau gente